20 anos de CBEDS, parabéns para a equipe do CBEDS, 20 anos eu acho que de grandes realizações, enfrentamento de vários desafios nesse período e eu acho que estou com vocês há mais de 15, tá? E por que uma constância tão grande numa parceria? Porque vocês são bons em coisas em que nós empresas, em que nós sociedades precisamos muito, por exemplo, articulação, vocês sempre se destacam nessa competência de conseguir unir, reunir diferentes pontos de vista, diferentes grupos, diferentes setores para definir posicionamentos ou então promove outra coisa que eu acho muito importante para aprender, vocês também nos trazem bons conteúdos, conteúdos que são relevantes para as decisões que temos que tomar no nosso dia a dia para desenvolver nossas equipes e tudo isso visando uma atuação mais sustentável por parte das empresas brasileiras. Portanto, articular, conectar, trazer conteúdos importantes, conhecimentos, acho que são três temas muito destacados na atuação de vocês e que tem papel muito importante no nosso dia a dia empresarial. Eu espero que a gente continue tendo uma parceria valiosa como essa por no mínimo mais 20 anos.